Olá, estou vindo até vocês para falar do nosso recente requerimento de informações submetidos ao Governo do Estado de São Paulo, que nós estamos perguntando ao Governo do Estado de São Paulo, o que você, Estado, está fazendo para que nossas DDMs funcionem em 24 horas? Recentemente tivemos uma lei sancionada pelo Governo Federal, que diz que as nossas delegacias de mulheres terão que funcionar 24 horas. Porém, sabemos que segurança pública é uma questão do Estado. E como o Estado está se organizando? Como é que a gente vai efetivar esse direito que protege e garante a vida das mulheres?